Oh, caralho. Arrepiou até os meus peitinhos. O que aconteceu aqui? Que porra é essa que eu tô olhando? Parece que todo mundo tava esperando as vendas da Black Friday, mas o preço foi mais alto do que eles esperavam. Esses soldados filhas da puta estavam investigando o que aconteceu aqui. Os soldados não fizeram isso e os zumbis com certeza não fizeram isso. Então que merda tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus. Olha só isso. Eu tô tentando entrar aqui faz semanas. Puta que pariu. Ei, ei. Que porra é essa? Sai daqui. Calma aí, barça. Tem foto pra todo mundo. Ei, ó, amiguinho. A cena é minha. Cai fora. Você é o Frank West? Você é o herói de Willamette? E aí, meu nome é Darcy. A gente tá junto, sabe? Dividi a história. Certo. É, sério, cara. Você tem que conhecer a minha namorada. Digo, editora. A Paula. Ela tem um podcast. Um podcast mega boga. Tá investigando esses Obscures há semanas. Obscures? Esse é o nome dessa unidade? É. A Paula sabe tudo deles. Quer saber? Na verdade, eu ia adorar conhecer a sua namorada. Cadê ela? Eu acho que ela tá na prefeitura, em Old Town. É, fala com ela. Porra, eu mal posso esperar pra ver a cara dela quando souber que eu botei o Frank West pra trabalhar pra gente. Cara! É, vai ser bacana. Te vejo por aí. Bom, Willamette, você certamente ainda tem muitas surpresas. Então esse cara, o Brad Park, diretor do DZC, disse que há um surto em Willamette. E a fofa da Viquinha Chu já tá lá. Conseguindo um furo. Meu furo. Então estamos sobrevoando Willamette e bum, um foguete atinge a gente. Eu logo descubro duas coisas. Primeiro, a Vicky já tá aqui há duas semanas. Ela se interessou por esse grupo paramilitar e no que tá acontecendo na entrada do shopping, que... E essa é a segunda coisa que eu descobri. E é a coisa mais sangrenta, feia e estranha que eu já vi. Definitivamente não dá manchete. Depende da revista. Então, o Obscuris não é o único grupo agindo na cidade. E não é por caridade. Eu vou pra Willamette. Talvez eu descubra o que eles querem. E quem tá financiando. Dedos cruzados. Quem fala é Frank West? Salvador de Willamette? Ele mesmo. Mas eu também atendo por... Ei, babaca! O Frag quem? É, eu sou a Paula, do Evangelho Morto Vivo de Paula. É o meu podcast zumbi. O Darcy me deu seu número. Ai, ai. Então, é... Você tem alguma coisa pra mim? É. Me encontre no departamento de arquivos na prefeitura. Ei, você! Vem aqui me dar uma ajuda. Venha sozinho. Caralho, que fãs esquisitos. Tem tipo um milhão de zumbis lá fora. E eu vou passar por cima deles. Me ajuda um segundo? Ah, com o quê? Vamos à criatividade. Me dá uma mão, tá bom? Por favor. Uau! Você nunca fez isso antes, fez? Eu só fiz mecânica pra pegar mulher. Bom, acho que tenho mais chance sozinho. Tudo bem. Toma aqui. Você testa. Ah, valeu. Tanto faz. Vou abrir o portão pra você. Se é pra chegar na prefeitura, que seja com esti... Cata a porta! Eles são muito! Eles são muito! Não é jeito que realmente levantou eles. Não é jeito que realmente levantou eles. O que é isso? É isso aí Batei de fugir Ah, outra ação! É, perfeito! Tomara que ele tenha seguro de vida. Isso aqui não é nenhum hits. Tomara que ele tenha seguro de vida. 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 Obrigado.